Só que a buceta dela Só que a buceta dela É foda com isso em amor Tô olhando pra ele agora e tô vendo um manacunda Encosta, encosta, manda pra esta Encosta da menina que tá dançando de posta Encosta, 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 encosta Encosta da menina que tá dançando de posta Pica de lado, puma, pica de quatro, puma Pica de lado, puma, 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 puma Passa o pau, passa o pau, passa o pau Só que a buceta dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau na jota dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau, passa o pau Passa o pau, passa o pau, passa o pau na jota dela Só que a buceta dela Só que a buceta dela Que é foda com 100 anos Tô olhando pra ele agora e tô vendo um manacunda Então encosta, encosta, manda pra esta Encosta nas menina que tá dançando de costa Então encosta, 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 encosta Encosta nas menina que tá dançando de costa Pica de liga de ladruma, pica de guadruma Vou te praticar do carro, pra dar uma hora Passa o pau, passa o pau, passa o pau Passa o pau, passa o pau, passa o pau na jota dela Passa o pau, passa o pau, passa o pau, passa o pau Passa o pau, passa o pau, passa o pau na jota dela